Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vamos ter uma aulinha em parceria com o ateliê Fabi Pagliotto, que será muito linda, eu espero que sim e espero que vocês gostem também, tá? Hoje eu estarei usando o gabarito de moldes ateliê Fabi Pagliotto coruja de óculos. Deixa eu mostrar pra vocês que fofura! Gente, eu vou mostrar o papelzinho porque é tão ruim a minha câmera aqui, ó, mas eu vou mostrar aqui, ó. Ó, o oclinho, tá? Dois formatos aqui, o coraçãozinho que serve pro bico e pros pezinhos, asinhas, tá? O olhinho preto, os olhinhos brancos e aqui a fofurinha da coruja. Deixa eu baixar aqui. Gente, é tanta coisa numa mesa pequena que eu vou contar pra vocês. Olha que coisa mais linda! E aqui, ó, tem a barriguinha dela aqui embaixo também, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui no papelzinho o formato dela. Ela fica desse jeitinho aqui. E nós vamos estar montando ela, tá? Com o óculos. Vamos lá? Então, aqui eu recortei todas as peças. O corpinho, o óculos, olha que coisa mais linda, gente do céu! A parte preta dos olhos, né, são duas partes, tá? O olhinho branco, essa coisa fofa. O coraçãozinho que serve um pra o biquinho e dois viradinhos assim vão pros pezinhos. E a asinha dela que também são duas, tá? Uma eu já pintei e a outra, essa aqui eu vou pintar com vocês, tá bom? Então, a barriguinha também eu já dei início, por isso que eu não mostrei ainda, tá? Mas a gente vai mostrar agora. Então, tá. Primeiramente, eu vou estar fazendo a pintura dessa asinha com vocês. Olha como eu fiz a minha. Ela nem tá seca ainda, ó. Olha que fofura. Então, tá. Eu vou mostrar agora como eu fiz. Primeiramente, eu vou pegar um... Uma sobra de EVA, tá? Em vez de vocês jogarem, reserve, porque pra pintura é excelente. Então, primeiramente, eu vou estar trabalhando com essa tinta aqui, ó. Que é o TOF, tá? Cor TOF. Olha esse marronzinho clarinho aqui, tá bom? Então, eu tiro aqui um pouquinho. Só um pouquinho que a gente vai precisar. Vou pegar o meu pincel, deixa eu ver aqui. Deixa eu enxugar ele. Esse daqui, eu gosto de trabalhar com ele, ó. É o 22612 da Condor. Os meus parceiros, tá? Então, aqui, ó. Eu vou estar secando bem o palito, o palito, o pincel, tá? Nesse caso aqui, o chanfrado, a gente deixa úmido. Esse aqui, eu não gosto de deixar úmido, tá? Pra esse tipo de pintura que eu vou fazer. Então, aqui, ó. Eu venho com um lado das cerdas. Venho aqui, ó. Sujei só esse lado. Venho aqui e tiro o excesso. Pelo outro lado, eu tiro o excesso, tá? E eu vou pintar do outro lado, não desse lado que tá sujo. Sujinho de tinta, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. E vou fazer assim, ó. Um vai e vem. Se eu quiser aumentar essa pintura, eu aumento. Mas eu vou vindo e fazendo assim, ó. Em toda a peça, tá? Só esse vai e vem. Quando ele secar essa tinta do lado de cá, aqui já não sai mais nada. Daí, vocês têm que colocar mais um pouquinho de tinta, tá? Fazer os redondinhos aqui. Olha. Segura aqui no meio e vem. E aqui tá vindo uma chuva, gente. Ó, ficou assim, tá? Vou lá de novo e lavo o pincel. Agora, eu vou pegar um pituar menorzinho que eu tenho. Que é o 46200 da Condor, tá? Vou tá pegando aqui minha tinta branca. Tirando o excesso. E venho bem aqui no meio. Fazendo isso aqui. Mas é isso aí. Ó lá, a pintura saiu um pouco ali. Mas eu volto aqui, ó. Tá? Tá? Pra consertando. Que como ele tá, né? Úmido ainda, ele sai mesmo. Agora, eu vou pegar o pinta bolinhas da Condor, o número 5, tá? Vou pegar nessa tinta mesmo, o toffee. E venho fazendo aqui em cima. Um. Vem alternando, tá? Vem alternando, tá? Vai sair um tortinho ali. Tá? Esses são os últimos. Eu pensei que dava pra fazer mais um. Agora, eu vou pegar o outro e vou... Ó, esse é o 5. Esse aqui eu usei, que é o número 6. É o número 5. É o 555 barra 2. E esse aqui é o 555 barra 1, que começa no número 1, tá? Agora, eu vou pegar a tinta branca e vou fazer assim, vou fazer alternados as pintinhas brancas, tá? Olha que gracinha. Tá? Limpo aqui. E agora, eu vou reservar... Os dois, pra nós mostrar a pintura do... Do biquinho. É, esse aqui vai ser o bico. Então, esse daqui eu já tô com a tinta aqui, ó. Então, deixa eu enxugar bem a minha... Meu pincel, né? Enxugo bem, 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 bem. O que que eu vou... Esse daqui... Olha, eu vou mostrar pra vocês. Que, ó, são os pezinhos. Eu tirei num amarelinho, bem clarinho. Pintei a parte de cima de laranja e a parte de bran... De baixo, perdão. De baixo, eu fiz de branco, tá? Um... Um... Uma luz seca, tá? Então, nesse... No caso esse, eu vou pegar o branco... Vou pegar o laranja... Pra ele sair mescladinho, tá? E vou vir pintando aqui. Ó, ele vai ficar mais clarinho, tá? Deixa eu segurar a pontinha aqui. E vem pintando assim, dessa forma. Eu gosto de começar assim. Opa! Agora eu viro, pego um pouquinho mais do laranja... Tiro o excesso e venho daqui pra... De baixo pra cima. E quando ele se mistura, eu paro, tá? Isso aí, ó. Esse aqui vai ser o biquinho. Ele vai ser mescladinho assim, tá? Deixa eu pegar ele aqui pra me mostrar mais perto. Ó, ele vai ficar umas mesclinhas ali. Então, esse aqui também eu vou tá deixando secar. Tá? Ah, tá. Eu vou usar o... Pra barriguinha aqui, ó. Eu já adiantei uma parte, tá? E venho aqui, ó. De um lado, tiro do outro. E só venho fazendo isso aqui, ó. Se eu quiser essa minha pintura mais larga, eu venho pintando mais pra baixo, tá? Isso aí. Agora, eu vou pegar o pituá. Agora, eu vou pegar o maiorzinho, que é o 4622 da Condor. Eu pego, tiro aqui o excesso, né? Vamos tirar aqui do cantinho, que aqui ainda tem um lugar. Venho aqui no meio dessa barriguinha. E venho fazendo movimentos circulares. Feito isso, eu vou reservar. Agora, eu vou pegar outro... EVA, porque esse aqui já deu, né? Deixa eu pegar aqui. Pego o pincel. Pego essa tinta aqui. E, ó. Eu vou espalhar ela. Espalhei. Vou pegar meu carimbo, os carimbos artesanais. Meus parceiros. Ó, tirei o excesso ali e venho aqui. Uma florzinha. Não sei se dá pra ver. Dá, né? Ó, que graça. Venho. E tiro assim, pro outro lado. Tá? Vou tirando. Pra decorar essa barriguinha aqui. Tá? Feito isso, eu vou pegar o pinta-bolinhas, número 1. Vou tá usando o número 4. Deixa eu tirar essas sobras de EVA aqui. Fica mais limpa a mesa. Ó, vou usar o número 4. E vou tá pintando essa parte aqui, ó. Da florzinha. O meu olhinho, né? Tá? Agora, com o número 1. Eu vou fazer pintinhas. Aqui no meio, tá bom? Então, essa aqui ficou a nossa barriguinha. Tá, vamos reservar. Tá, acho que era isso que eu queria mostrar pra vocês as pinturas. Agora, vamos pegar a nossa... Opa! Corujinha, né? Vamos aqui, tá medindo mais ou menos o olhinho dela. Pra vir colando, né? Eu vou vir passando a colinha. Nesse aqui, eu vou passar cola quente. Mas vocês podem tá trabalhando com a instantânea, tá? Ó. Colei. Aqui, antes de eu colar a parte preta dos olhinhos, eu vou, pra mim, medir mais ou menos onde vai ficar aqui o... O... O óculos, né? E vou tá vendo aqui, ó. Então, eu posso tá deixando ela aqui, ó. Eu vou medir aqui dentro. Tá? Então, mais ou menos aqui, ó. Aqui, eu posso tá usando... Bom, vocês usam do gosto de vocês a colinha, tá? Colei. Colei. Feito isso, né? Bom, eu vou deixar pra colar o oclinho por último, tá? Agora, eu vou pegar a barriguinha com todo cuidado. Vou passar a colinha atrás. E segura aqui, tá? Venho com as asinhas. Asinhas vão ficar assim, ó. Peraí. Certo? Pode ser um pouquinho mais pra baixo aqui. Isso aqui. Então... Segura e eu vou passar a cola aqui nessa... Primeira parte. Aqui também. Aí. Agora, eu vou pegar o biquinho. E colo aqui, ó. E os pezinhos. Dessa forma, tá? Posso também, tá colocando, cortando, né? Os mini coraçõezinhos. E colando no olhinho. Dessa forma. Fazendo assim, tá? Depois disso, eu vou vim... Com o... Com a tinta marrom. Tá? Ela desse tom aqui, ó. Agora, eu vou estar usando o pincel chanfrado, tá? Vou pegar aqui. Deixa eu dar mais uma... Umedecida no pincel. E venho passando em volta. E aí, ó. E aí, ó... E aí, ó... Se inscreva no canal 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 E aí E aí E venho segurando, né? Se inscreva no canal E aí, né? E aí, eu vou colando aqui E aí, né? E aí, né?